O que é essa puta? Que lindo, mano! Olha isso, viiii! Filma pra mim aqui, aqui, gente! Ah, mano, eu tô com o parceiro lá, fica lá! Meu Deus do céu, olha aqui, velho! Obrigado, está tudo na minha frente, meu parceiro. Alô? Ele falou, pediu pra ficarmos ali. Vamos embora. Onde é que... Mano... Mano, eu tô na 05, tá ganhando, cara? Mano... Mano, gente... Isso é louco! Eu tô tomando a palma, não vai... Isso aí, a própria dinossaurizinha, não vai... Com certeza, rapaz, eu sou um! Não, desistiu, né? Isso sim que eu chamo de filho do rei da selva, hein? O que é isso? Mano, é um bicho mais perigoso da selva. Que leão, mano! Série não disponível na Netflix... Alex Cuidado com o trânsito Música Música